Namastê, chegamos novamente em Libra, no nosso trânsito, na nossa série em trânsito, estreando uma nova formatação, um novo, digamos assim, cenário namastismo. Com vocês enxergando de uma forma mais clara o que está aqui, realmente aqui. Com um certo jogo de cores, vamos ao longo do tempo aprendendo como é que fica a situação, mas vamos nessa. Então, esse período é de 17 de outubro a 15 de novembro. Teoricamente esse vídeo tinha tido ontem, olá, mas houve uma instalação aqui no meio do caminho, então vamos nessa. Bom, então, dentro do sistema sideral, Surya Sol está entrando em Libra e está saindo de Libra no dia 15 de novembro. É importante notar que esse é um período de debilitação de Surya, Nietzsche, que vai atingir seu ponto máximo dia 27 do 10. Então, esse é um período meio que, digamos, difícil para a gente ter grandes aspirações e concretizar essas grandes aspirações, mas isso não quer dizer que elas sejam impossíveis, isso só quer dizer que a gente precisa ter mais força para colocar elas em pauta, porque, no geral, não está tão disponível ao redor as condições favoráveis para isso. É necessário um certo heroísmo nesse sentido. Em relação à nossa amiga Chandra, que está aparecendo agora oficialmente, a primeira vez aqui, o período de lua nova está chegando, que vai ser o Dwali, que vai ter vídeo sobre isso também, em breve, e o período da Mavassya, da Purim, a Desculpa, vai ser lá para o dia 4 do 11, que é o período de lua cheia. Ela está começando o trânsito dela aqui no Virgem, eu esqueci de anotar que não deu espaço, mas aqui no meu caderno está. Em relação ao nosso amigo Mercúrio, Buda, ele deixou de ser o Surya, o regente de Surya, e agora ele está aqui passando por um período de combustão, a Shtangata, até o dia 31 do 10. E está um saco, mas agora ele está cada vez mais se afastando do Sol, e as técnicas, as coisas estão começando a ficar resolvidas, principalmente no nível de instalação de quadro, em bomba está funcionando, em torneira não está pingando. Então, a gente saiu daquela apurriação do Mercúrio está queimando em Virgem, agora em Libra, talvez seja um pouco delicado nas cantadas das creixinhas, mas cuidado para não levar um tapa na cara até o dia 31 do 10, por favor. Em relação ao nosso amigo Shukra, que é o regente de Surya nesse período, ele está em um fight intenso, até o dia 22 com o Kudja, com o Marte. Não é um bom período para, digamos assim, discutir com a namorada, com a esposa, com o patrão, etc. Mas principalmente com relações afetivas, relações familiares, mas principalmente relações de par, de namoro, etc. Então, até o dia 22 do 10, cuidado para não tomar alguém no Kudja. Bom, é bom ter paciência, porque é um período meio propício a quebrar copos e voar parados, ok? Em relação ao nosso amigo Kudja, ele está em um período relativamente tranquilo agora, enchendo o saco do Shukra. Mas na medida em que isso passar do dia 22, isso vai ficar um pouco melhor. Aqui, um certo gatinho está enchendo o saco da gatinha feia. Então, é muito essa expressão do polo masculino mais correndo atrás do polo feminino, enchendo o saco dele. Cuidado para não sair um fight, facas voando. Em relação ao Guru Júpiter, esse é um período importante de cuidado em relação ao que está acontecendo, porque ele ao mesmo tempo vai estar em um signo inimigo, em um signo com o regente do signo presente e também queimando. Então, se tem alguém que está relativamente mal nesse período, é Guru. Ele está queimando até o dia 10 do 11, está aqui, Astangata. E também eu botei aqui esse asterisco até o dia 3 do 11, porque do dia 3 do 11 até o final, o Shukra vai entrar dentro do signo e vai fazer com que o Guru tenha menos espaço de manobra para fazer as coisas que ele busca. Então, desde o dia 3 do 11 até o final desse período, que vai no dia 15 de novembro, não é um período muito bom para lançar empreendimentos ou se jogar muito em coisas de um nível espiritual. O espiritualista, eu quero dizer, e para retiro de meditação, etc. e tal, pode ser um período meio de gente enchendo o saco e não ser uma coisa muito confortável. Mas até esse período, principalmente, o período do 10 do 11 até o período do 3 do 11, é o período onde o Júpiter vai conseguir funcionar com o Vênus fora e com, depois do 10 do 11, com ele não queimando tanto. Ok? Bom, ele vai estar queimando até o 10 do 11. Então, depois do 10 do 11, ele sai do período de queimação. Em relação ao nosso amigo Shani, ele está finalmente cruzando o ponto de Gandanta entre Shika e Dano, entre Escorpião e Sagitário. E é um período muito importante. Ele está terminando, digamos assim, um processo mais ou menos em seis meses, que ele passou, voltou, estacionou, voltou de novo. Então, eu vou fazer em breve um vídeo sobre Gandanta para explicar um pouco melhor sobre esses pontos entre os signos de água e fogo que são três no Zodíaco. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Em relação ao Aramu, ele está em outro ponto de Gandanta, já está saindo bastante disso, mas ele está na Naqshada de Arlecha, ou Padá de Peixes, que é um lugar bastante propício, pelo menos no início do mês, a ter bastante atividade em busca de verdades do mundo interno, de um mundo espiritual, de um mundo voltado a uma experiência verdadeira da sua espiritualidade e não tão relacionada a institucionalismos, porque o Júpiter está meio que queimando. Ele vai ficar muito mal a partir do dia 3 do 11. Do 3 do 11 ao 10 do 11 é a pior semana para fazer retiro de meditação ou qualquer coisa assim, porque vai estar tanto pelo Sol queimando, quanto pelo Vênus enchendo o saco dele. Em relação a Keto, que está desse lado daqui, ele está cruzando de Cumba para Macara, de Aquário Sideral para Capricórnio Sideral. Isso está motivando uma certa reavaliação em relação a projetos pessoais de trabalho, em relação a grandes ambições profissionais. Todas as significações de Macara, de Capricórnio, ficam relativamente introspectivas, ficam reflexivas, ficam, digamos assim, desapegadas e etc. Cuidado para não jogar seu doutorado pela janela. Não é um período muito tranquilo em relação às aspirações profissionais. Então, em relação a esse panorama geral, o que é importante dizer, como todo trânsito, é que dependendo de qual astro tiver regente da tua era, do teu Dachá, de qual notiver Súria no teu mapa, isso vai ter um efeito muito diferente. Por exemplo, se Súria no teu mapa estiver em Tula, como é o caso do agora, isso vai ser muito mais sentido do que se eventualmente ele estiver, sei lá, em Caraca, em Cansa. Além disso, qual é a casa que o teu Súria está, se ele vai estar na primeira casa, se ele vai estar na quinta casa, etc. Isso tudo vai fazer uma influência muito grande em relação a como você vai sentir esse processo todo. Tanto em relação a Súria, quanto em relação a todos os outros grahas, é muito importante a gente sempre ver como isso está no teu mapa natal. Porque os trânsitos funcionam a partir da relação das eras e a partir sobre o trânsito de regiões natais do teu mapa. Mas, de qualquer forma, qualquer lugar do teu mapa onde está o signo de Tularache, com a entrada de Súria em Tularache, esse signo vai ficar mais claro, esse signo vai ficar mais ativado, esse signo vai ficar com mais propensão a buscar a atividade lá, ok? Se você deseja mais informação em relação a como isso impacta a tua vida, ou o momento profissional, pessoal, como você está passando, etc. e tal, lembra sempre de ter calma e, eventualmente, a gente fazer uma sessão. Porque esse período do Súria em debilitação é um período bastante cáustico na vida de relativamente todo mundo, independente se está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, porque nessa consideração aqui a gente está falando karmicamente, em relação ao nosso processo karmico e não em relação à primavera, outono e etc. Ok? Bom, então é isso. Aguardo o contato de vocês em namastê.thiago.com para quem quiser fazer a sessão de idiotos. E a gente vai lá para o próximo trânsito, tá bom? Namastê!